Hi Ash Lars, esse é mais um Monday Extra Video, filmado com a câmera de celular mesmo, sem nenhuma grande edição Só pra contar pra vocês que, ok, eu aprontei um pouco essa semana Porque assim, foi semana de provas da minha escola, né? E esse ano, entrou um professor novo de espanhol, que ele é tipo muito chato, ele é muito exigente Mal educado com a gente, eu não gosto dele E eu amo espanhol, sabe? Eu tenho muita facilidade com idiomas, espanhol é um dos meus idiomas preferidos Tanto que eu sempre assisto o Soy Luna sem legenda embaixo, só em espanhol e eu entendo tudo Mas aí, essa semana, assim, uma semana antes da semana de provas, esse professor, nossa gente, ele fica tipo suando, transpirando assim E ele anda com um rolo de papel higiênico na mão e ele fica colando aquele papel higiênico, não consente Aí ele pediu pra gente levar um papel vegetal Papel vegetal E fazer o contorno da Espanha com todas as províncias da Espanha Tipo, a Espanha tem 50 províncias É tipo estados, mas são muitos, muitos, muitos Ok, e aí a gente tinha que colocar o nosso nome, a nossa série E passar esse papel pra frente Que ele ia recolher Aí a classe inteira, não tava entendendo nada, tal, e eu que sou a líder, perguntei pro professor Falei assim, pero maestro, por que temos que hacer isso? Que quer dizer, por que a gente tem que fazer isso, né? Aí ele respondeu, porque ustedes, em la prueba, van a tener que poner todas las províncias e sus capitales Quer dizer, vocês no dia da prova vão ter que colocar o nome de todas as províncias E as suas capitales Ou, é, um dia, a classe inteira Ele tá louco, é muito difícil Porque a gente precisa saber disso, né? Muito difícil, tipo a geografia da Espanha Ok Aí ele foi e pegou o papel vegetal A aula acabou Eu cheguei pra classe e falei assim Gente, por que que a gente não chega em casa Faz o contorno igualzinho com tudo Preenche todas as províncias e as suas capitais E leva e coloca embaixo da carteira no dia da prova Beleza, semana passada, semana de prova Chegou no dia da prova, todo mundo lá super nervoso Com seu papel prontinho embaixo da carteira Só os nerds da frente que não aderiram, ok? Aí o professor foi, passou pra gente a folha A gente ficou fingindo quando, de repente, a gente vê na folha Que ele tinha assinado O-M-G Ninguém tinha pensado nessa possibilidade Ele assinou uma assinatura super difícil Não dá pra imitar Aí já ia ser muito sério Ficar falsificando a assinatura, né? Então a classe inteira olhou pra minha cara E eu fiz, sorry E aí o que a gente lembrou A gente preencheu Nossa, todo mundo foi muito mal Porque lógico, na hora de fazer a cola Você acaba prestando atenção em alguma coisa Mas não em tudo Então todo mundo foi super mal Por sorte Thank you guys Ninguém me dedurou pro professor Ninguém falou Ah, eu só fui mal Porque, mas também, né? Porque eu ia colar Não dava, né? Então é uma experiência de uma cola que não deu certo Eu não sou muito de colar Porque eu realmente gosto de aprender Mas fica a dica Não colem Pode dar muito errado Kisses guys Até quinta Vai ter um vídeo muito legal na quinta Love you so much E aí E aí E aí E aí